Vejamos a fala do Rossandro Klingin sobre a importância de se ter uma religião na infância. Vamos lá. Esse depoimento foi tão interessante que eu pedi à mãe permissão para contar ele quando eu fosse, quando eu falasse dessa questão. Ou seja, quando eu educo o meu filho da melhor forma possível, eu garanto que ele vai ser um pleno homem de bem? Muito bem, então vocês já percebem isso. Aconteceu o seguinte, ela disse, esse seminário foi 8 horas, foram 4 horas de manhã e 4 horas da tarde, era para evangelizadores. E eu disse o que eu vou dizer aqui, nunca eu devo levar o meu filho para a evangelização apenas se ele quiser. Eu tenho que trazer, quer ele queira ou não, porque eu tenho o dever, como pai, de ser co-criador do meu filho. E eu tenho o dever de apresentar meu filho a Deus. E eu não preciso negociar que depois ele vai tomar um sorvete se ele for para a evangelização. Porque ele tem que vir e ponto, do jeito que você leva para o colégio. Aí tem pais que dizem, não, mas eu não quero forçar meu filho. Então radicaliza, não leva para o colégio, deixa ele quando ele quiser estudar, deixa ele dormir quando ele quiser dormir, deixa ele comer quando ele tiver vontade de comer. Você faz isso? Não, porque você tem um mínimo de, espero que não, tem um mínimo de responsabilidade. Então você tem que levar seu filho para a sua religião e ponto. Fizeram uma pesquisa que incluiu os Estados Unidos em 22 países, que eram com alunos que faziam universidade com 22 anos de idade. E a grande questão dos cientistas eram, incluiu 22 países, e foram alunos com 22 anos, incluiu o Brasil, incluiu Israel, países da Europa, da Ásia. Por que que jovens com 22 anos de idade eram suscetíveis a se desenvolver com drogas e transtornos sexuais e outros não? Era a grande questão. Quando a gente vai fazer uma pesquisa científica, a gente desenvolve uma metodologia. Essa metodologia tem o objetivo de que eu desenvolva isso de um modo tal que se a pessoa reproduzir essa pesquisa no Japão, ela pode ter resultados semelhantes. Porque eu criei uma metodologia que segue um paradigma, um padrão, que pode ser reproduzido em qualquer lugar. Então eles queriam saber qual era a variável, que nada mais é do que aquilo que varia na pesquisa, que explicaria o fato de que alguns jovens se envolviam com drogas e comportamentos sexuais transtornados e outros não. Aí começaram pelas variáveis. Seria cultura? Jovens que têm mais ou menos acesso à cultura? Não era determinante. Seria sexo? Por exemplo, meninas ou meninos homoafetivos ou heterossexuais seriam mais ou menos vulneráveis? Não definia. Seria o fato de serem pessoas de primeiro mundo ou de países em desenvolvimento ou países mais conflagrados em miséria? Essa variável também não determinava. Seria o fato de serem cristãos ou muçulmanos ou hindus ou judeus ou budistas? Também não. E aí eles foram aumentando o corte da pesquisa para chegar à idade mais tenra dessas crianças e quando chegaram aos 5, 6 anos descobriram um padrão. O que impressionou esses cientistas porque vocês sabem que a maior parte dos nossos irmãos do mundo acadêmico tem uma tendência materialista muito forte. Porque o Deus que a eles é apresentado é tão Harry Potter que dá vontade de não acreditar, obviamente. E faça-se o sol. Puxa de uma cartola, tava o sol. Aí uma pessoa que estuda ciência, que vai ver que não foi daquele jeito, não consegue acreditar. E aí eles começaram a se impractar porque a descoberta tinha a ver com religião. Eles descobriram o seguinte, que todos os jovens que não estavam vulneráveis ao desenvolvimento com drogas e sexualidade desviante tinham um comportamento comum independente de que país, de que cultura, de que religião, de que condição financeira. Eram jovens que, quando eram crianças, frequentavam com seus pais a sua igreja. Não importou se eram muçulmanos, budistas, hindus, judeus ou cristãos. O que era comum? Essas crianças frequentaram na infância a religião dos seus pais. E o que impressionava os cientistas era, como algo que é inculcado aos 6 anos, gera em você competência para enfrentar a tentação aos 22. Voltemos à questão 383. Por que passamos pela infância? Porque nós temos um período de tempo acessível para impressão de valores. Você imprime esses valores e quando o indivíduo sai de casa, porque os nossos filhos não são nossos filhos, como dizia Carlos Gibran, quando ele sai de casa, ele foi vacinado. Ele é tentado, mas ele não cai. Aquele que não recebeu esta vacina de novos valores, ele é tentado e ele cai. Aí essa mãe deu o seguinte depoimento para mim. Você disse hoje de manhã que nós devíamos levar os nossos filhos para a evangelização à força. Quer eles quisessem, quer não. E aí eu liguei hoje para o meu filho, porque eu sempre fiz isso. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque a gente já entendeu que do ponto de vista do Rossandro, é interessante que os pais obriguem os seus filhos a frequentar a religião dos pais. Então, cabe aos pais, por uma questão de dever, como ele falou lá no início, apresentar a noção de Deus. Portanto, se torna obrigatória a presença da criança na religião dos seus pais. Esse é o ponto de vista colocado até aqui. E é claro que, a partir desse ponto de vista, o Rossandro também inclui o espiritismo nesse mesmo balaio. Então, os espíritas, os pais espíritas, têm o dever. Portanto, devem obrigar os seus filhos a participarem da infância, juventude, da evangelização infanto-juvenil. Como nós estamos vendo, esse é o ponto de vista, esse é o raciocínio, e eu não vou entrar aqui no mérito da obrigatoriedade. Mas me chama a atenção o fato de que o contato com o espiritismo, e aqui nós vamos nos limitar ao que é da nossa alçada, o contato com o espiritismo, as crianças só terão esse contato caso sejam levadas à força para o centro espírita, para participar das atividades do centro espírita voltadas para aquele público. Percebem aqui que há uma diferença ou há uma distância entre o espiritismo e a família entendida como um ambiente de convivência, um ambiente onde se trabalha certos entendimentos a partir das condutas realmente praticadas no dia a dia. Percebem que há uma diferença? De maneira que os pais, para fazer com que a criança conheça o espiritismo, têm que levar as crianças para o centro espírita, porque muito provavelmente aquela criança não vai ter contato com o espiritismo dentro de casa. Como não é possível oferecer espiritismo para as crianças dentro de casa, a partir de uma influência exercida no que se entende como sendo a educação moral conforme Allan Kardec coloca, então cabe aos pais, mesmo sendo espíritas, apresentar espiritismo para os seus filhos, não na convivência do lar, a partir de diálogos, a partir de conversas familiares. Portanto, não, não, você terá que ir obrigatoriamente para atividades no centro espírita, porque lá é que você aprenderá espiritismo e lá é que você será, digamos, educado a partir dessa perspectiva da educação moral. É no centro espírita que você vai ter noção dessas lições tão importantes para a sua vida, porque em casa nós não temos como fazer isso. Essa ideia de que é preciso obrigar parte de uma terceirização, como se o que a criança aprendesse no centro espírita eventualmente não fosse se chocar com o que ela presencia dentro de casa. Então a gente encontra aqui um problema muito sério, que é o problema de a filosofia espírita ser realmente vivenciada por aqueles responsáveis pela educação das crianças, assim entendidas como sendo os pais os responsáveis, por falta de uma vivência plena daquela filosofia, que transmita para as crianças, para os jovens, uma educação moral principalmente pelo exemplo. Então nós temos que obrigar os nossos filhos para que eles aprendam o espiritismo, coisa que se dá de forma bastante restrita, porque como nós sabemos, quando se fala do ensino do espiritismo no centro espírita, a coisa meio que se restringe apenas ao sermão ético, então você ouvirá bastante sermões a respeito da moral, etc. Isso com o objetivo de promover uma educação moral. E aí nós temos esse problema, como eu comentei, dessa distância. Portanto, eu aprenderei espiritismo enquanto criança, porque meus pais me obrigaram, aprendi porque meus pais obrigaram eu frequentasse o centro espírita, porque em casa eu não tive acesso. Nem do ponto de vista teórico, a partir de estudos, que como Kardec coloca lá no capítulo do método, a forma mais, digamos, eficaz, mais eficiente de se transmitir o conhecimento espírita, muitas vezes é a partir do diálogo simples, não necessariamente de um curso propriamente dito e tal, no qual você, pelo diálogo, ora, qual o melhor espaço de convivência, qual o melhor espaço para o diálogo, senão a convivência do lar, né? Então, não há isso, não há isso. E também não há nada relativo ao campo experimental, como também não será encontrado no centro espírita. O centro espírita não dará essa oportunidade para os jovens, como Kardec coloca muitas vezes os benefícios das crianças, dos jovens entrarem em contato com os espíritos e já lidarem com o campo experimental desde cedo. Há vários relatos desses na revista espírita, especialmente quando Kardec visita as várias cidades. Ele tem essa noção, porque presencia crianças que participam nas reuniões, e ele comenta já a boa impressão que ele tem, porque essas crianças são instruídas, inclusive a partir do campo experimental que elas têm contato. Então, a gente observa aqui esse ponto de vista, que é interessante, nos leva a uma reflexão que, de repente, a gente pode aproveitar, tendo em vista aqueles que têm a oportunidade de conviver com crianças, a partir da educação que podem proporcionar no ambiente do lar, pais ou responsáveis. É uma reflexão interessante. Vamos ver o que é que o Rossandro continua a dizer sobre isso. E eu achei que eu estava errada. Então, eu vou contar um pouquinho da história desse meu filho. Deixa eu voltar um pouquinho, né? Para a gente pegar o filho da minha. Você disse hoje de manhã que nós devíamos levar os nossos filhos para a evangelização à força, quer eles quisessem, quer não. E aí eu liguei, hoje, para o meu filho, porque eu sempre fiz isso e eu achei que eu estava errada. Então, eu vou contar um pouquinho da história desse meu filho. Quando ele tinha seis anos, eu percebi algo diferente nele. Ele estava vendo um concurso de dançarinas e disse, ela vai pleder porque ela não lhe bolhou. Aí ela olhou assim, não, é porque... Eu estou falando como uma criança falava mesmo, né? Ela vai perder porque não lhe bolhou, né? Ela vai pleder porque não lhe bolhou. Aí a mãe fez assim, como é que essa criança... Aí, Carlinhos de Jesus, que é um bailarino famoso, disse, você está desclassificada porque essa dança particularmente exigia que você rebolasse. Aí a mãe olhou para a criança e disse, quem és tu, criatura de um de dança? Aos 12 anos, esse filho chegou e disse, mamãe, eu lhe amo, mas eu lhe odeio, queria que você morresse. Ela fez, como assim, meu filho? É porque, mamãe, tem muita coisa que eu queria fazer, mas eu sei que você não vai deixar eu fazer enquanto eu for criança ou de menor. Ela fez, de fato, meu filho, enquanto eu puder, aquilo que você tiver como deficiência eu não vou deixar ser exercida. Aí ela disse, então hoje, depois que eu saí aqui desse primeiro turno, fui almoçar em casa de propósito porque eu queria ligar para essa minha filha. Aí eu liguei para essa minha filha que mora na Espanha. Ela disse, gente, não era um filho? Tinha virado travesti. E aqui, nesse momento, não vai nenhum tipo de, digamos assim, de condenação à orientação sexual. Nada a ver com isso. Vamos ser bem claros, por favor. E aí ela disse assim, meu filho, minha filha, hoje eu ouvi um rapaz dizer que era para levar o filho a força para a evangelização. Eu passei a vida lhe levando a força para a evangelização na Federação Espírita Paraibana. Eu acertei. Aí ela disse assim, mamãe, você não sabe como. Porque você sabe, mamãe, que eu não sou uma pessoa muito boa. Você sabe desde cedo. Você como mãe identificou isso em mim. E hoje eu só não sou pior por causa da evangelização. Mamãe, você não sabe quantas vezes eu pensei em matar pessoas aqui. E toda vez que eu penso em matar, eu lembro de André Luiz sofrendo um umbral e desisto. Mamãe, toda vez que eu penso no danado umbral, eu fico menos ruim do que eu sou. Então, minha mãe, pode ficar em paz, porque a senhora acertou as poucas virtudes que eu tenho foi da sua insistência em me levar a conhecer o evangelho. Mas, mamãe, eu prometo, um dia ele vai entrar na minha vida com mais força. E ela sentiu paz, porque ela cumpriu o dever de apresentar Deus para o filho dela. Porque um dia você pode até ter um filho que vira, sei lá, budista, muçulmano, vai virar batista, não importa, mas ele vai ter uma referência. Deus. É, aqui a gente vê, né, que, pelo exemplo que ele trouxe, que a gente não pode se valer dele para generalizar, mas, querendo ou não, ele reflete aí o que acontece a partir dessas ideias que circulam no senso comum, ideias estabelecidas a partir de toda a literatura espírita produzida no Brasil sem nenhum tipo de controle proposto, controle como Kardec propôs, que a gente estabelecesse naquilo que os espíritos dizem. Então, querendo ou não, o indivíduo, ele assimilou essa noção religiosa das penas e recompensas. Então, a partir dessa noção, eu não irei fazer o mal porque eu tenho medo das consequências, essas consequências aqui compreendidas como sendo umbral, do ponto de vista prático, os espíritas que são formados nesse viés religioso, eles acabam estabelecendo com esses lugares assim entendidos conforme essa mitologia, eles acabam estabelecendo uma relação de troca. Então, eu irei fazer certas coisas ou não irei fazer certas coisas porque eu estou calculando meus bônus horas e já quero ir para a colônia ou então eu não quero ir para o umbral. Por mais que os raciocínios em torno dessas ideias sejam outros porque se compreende que são situações temporárias, não iremos falar de céu e de inferno do ponto de vista absoluto, mas a relação de troca é praticamente a mesma em razão desse viés religioso e o exemplo ilustra exatamente isso a partir do que foi colocado, querendo ou não, é um reflexo desse ensino espírita que é possível encontrar nos centros espíritas em sua maioria distantes daquilo que Allan Kardec nos ofereceu enquanto filosofia e o ponto principal do vídeo todo, qual é? Essa filosofia, se for encontrada dentro desse molde religioso, o será no centro espírita, portanto, é preciso obrigar a criança a frequentá-lo porque em casa ela não vai ter acesso a essa filosofia, os pais, os responsáveis, aqueles que convivem com a criança, não terão como transmitir essa filosofia para ela, nem do ponto de vista teórico, então a gente tem um problema a partir dos possíveis diálogos, no qual a partir dessa transmissão oral se poderia dar noções muito boas do espiritismo, os pais não têm condições, terceirizam, então o centro espírita seria o responsável por isso. E aí também se exclui por completo aqui a possibilidade de essas crianças encontrarem o espiritismo também a partir do campo experimental como sendo uma fonte de reflexões morais a partir dessa convivência com a doutrina espírita no ambiente do lar, não apenas o centro espírita. Mas é isso que acaba se fazendo necessário, uma vez que a formação dos espíritas é uma formação religiosa pela qual o espiritismo para ser encontrado, de alguma forma é preciso que se recorra ao templo porque em casa não haverá como. E aí a gente percebe o quanto o espiritismo perde força enquanto filosofia e acaba se estabelecendo como religião, porque sendo filosofia, essa filosofia é vivida e na convivência não há como essa filosofia não ser transmitida, mas a filosofia ela perde espaço, dá lugar à religião e a coisa passa muito para, digamos, um aspecto de exterioridade, portanto, cabe aos pais terceirizar esse ensino. Exatamente porque há um descolamento entre o espiritismo e a vida dos indivíduos. O espiritismo é uma coisa lá pertencente ao templo. Em casa não há espiritismo a partir das reflexões possíveis, a partir dos diálogos interessantes e também não haverá espiritismo em casa no que diz respeito ao contato com os espíritos. É claro que isso não é possível uma vez que o senso comum coloca isso como sendo algo prejudicial. Então, caberá a terceirização desse papel de educação moral ao centro espírita. E o exemplo aqui coincide, também ilustrativo, a partir de uma expressão religiosa no qual se trabalha o medo. E aqui eu faço referência àquele vídeo no qual nós falamos sobre o espiritismo pessimista. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho